Olá, estamos iniciando hoje sete dias de reflexões sobre o Espírito Santo e seus dons. Assim, nos preparamos melhor para celebrarmos a festa de Pentecostes, que será no próximo domingo. O Espírito Santo não pode ser manipulado, não pode ser comprado, não pode ser chantageado e seus dons não podem ser trocados por nenhum mérito nosso ou por nenhum esforço que nós fazemos. O Espírito é extremamente livre, o Espírito sopra onde quer. Portanto, os seus dons são dados também na gratuidade. Basta que o ser humano tenha um coração aberto. E por mais que isso pareça simples, não é fácil. Ter um coração aberto ao Espírito significa estar disposto a deixar ele modelar a nossa vida, a nossa ação, a nossa história. É praticamente uma violência o que o Espírito faz em nós. Porque o coração aberto a ele tem as suas estruturas antigas derrubadas, destruídas, e novas edificações são feitas dentro desse ser humano. Portanto, receber os dons do Espírito, ter o coração aberto ao Espírito, é profundamente exigente. Ao contrário do que parece aos olhos dos homens, não é um privilégio. Alguém que se diz privilegiado por ter os dons do Espírito, muito provavelmente não entendeu exatamente o que é o Espírito e o que são os seus dons. O mundo é transformado, porque o coração daquele que recebeu o Espírito, ele é todo transformado. E sabemos que a transformação, toda transformação, ela é dolorosa. O Espírito em nós, nos provoca todos os dias. Nos faz meditar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso compromisso conosco e com os irmãos. O homem e a mulher cheios do Espírito, eles estão completamente, integralmente envolvidos com toda a criação. O homem e a mulher cheios do Espírito, estão provocados, constantemente, a defender a criação. Porque o Espírito em nós, nos leva então a agir como ele. O primeiro dom que nós vamos meditar é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria não está diretamente ou unicamente ligado ao conhecimento, à resposta para os desafios que nos são propostos, ao entendimento de todas as coisas. A sabedoria como dom do Espírito é essa capacidade de ver o mundo, a história, os fatos, os acontecimentos com o olhar de Deus. Ou como nos lembra o Papa Francisco, ver o mundo com o sabor de Deus. Até porque a palavra sabedoria está ligada àquilo que dá sabor, a palavra sabor. Então, estar cheio dos dons do Espírito, e esse dom expresso na sabedoria, é essa capacidade de ver o mundo com o olhar de Deus. E como é que Deus vê o mundo? Como é que Deus nos olha? Como é que Deus olha a criação? Como é que Deus olha os nossos irmãos e irmãs? Será que estamos vendo o mundo com os olhos de Deus? As coisas que estão, neste momento, nos afligindo, seja no nível mais pessoal, familiar, seja nos nossos sonhos e objetivos pessoais, seja nas nossas relações, aquelas que estabelecemos, com pessoas mais próximas, distantes, seja o nosso trabalho, enfim. Em tudo isso que nós vivemos, estamos vendo as coisas, os fatos, com os olhos de Deus, estamos lutando para transformar aquilo que não parece ser de Deus, porque o dom do Espírito, o dom da sabedoria, é isso também, é nos ajudar a enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Quero te convidar, para ao longo desse dia, você meditar sobre o Espírito, os seus dons, mas de maneira muito especial, o dom da sabedoria. Que você abra o seu coração, sabendo que essa abertura será um sofrimento, porque o Espírito, quando está em nós, nos provoca, nos faz sair do nosso estado de permanência, de constância, que nos faz caminhar, mas que você esteja disposto, ao longo desse dia, a abrir o seu coração para ver o mundo com sabor, com os olhos de Deus e ver no mundo aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. E que este olhar, que essa descoberta, te faça uma pessoa mais envolvida, mais comprometida com tudo aquilo que você entende que é de Deus, mas que ainda não está do jeito de Deus. Que o Espírito Santo, neste dia, nesta manhã, encontre o nosso coração aberto para Ele. Senhor, bem-dar-nos sabedoria.